No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de como criar uma conta no Facebook pelo celular Muito rápido, muito fácil e muito simples para você estar fazendo esse procedimento de estar criando essa conta Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Marcos Nicolino Fala galera, estamos de volta em mais um vídeo aqui do canal Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito aqui do canal Já se inscreva para estar recebendo conteúdo semanalmente E assim você também estará ajudando com o crescimento do canal Todos nós sabemos que o Facebook de vez em quando passa por algumas atualizações Então hoje você vai aprender a criar a sua conta no Facebook de maneira atualizada Já pega o seu celular, já prepara aquele copo de água que hoje a videoaula vai ser top E bora para o vídeo Muito bem pessoal, primeiramente aí se você não tem o aplicativo do Facebook Você vai vir na Play Store e vai estar pesquisando na barra de pesquisa lá Você vai escrever Facebook e vai estar pesquisando Aí você vai encontrar esse aplicativo primeiro aqui ó Facebook Existem dois aplicativos na Play Store Existe esse Facebook aqui e o Facebook Lit Você não vai baixar esse Lit, você vai baixar esse Facebook normal aqui ó Feito isso, instalado tudo certinho, você vai clicar em abrir Veio para essa página aqui Você vai clicar na última opção aqui Criar nova conta do Facebook Aonde está em verde aqui pessoal Vamos dar um toque Vamos clicar aqui em avançar Aqui você vai estar colocando o seu nome e o seu sobrenome Eu vou estar colocando o meu nome aqui E meu sobrenome Feito isso, você vai clicar em avançar Aqui você vai estar escolhendo o mês, o dia e o ano que você nasceu Eu vou estar colocando aqui uma data qualquer aqui né Como que é um vídeo teste aqui para ensinar vocês a como criar um Facebook Escolhi minha data aqui Meu dia, meu mês e meu ano de nascimento Vou clicar em avançar Aqui você vai estar escolhendo o seu gênero Se você é feminino, masculino ou personalizado Aí você vai estar escolhendo Se você quiser personalizar Dê um toquinho aqui ó Você pode estar escrevendo o seu gênero aqui Esse nome vai ficar visível para todo mundo que entrar no seu Facebook Vou estar escolhendo masculino o meu aqui Cliquei em avançar Aqui você pode estar criando a sua conta Pelo número do seu celular Ou pelo e-mail Se você clicar aqui na última opção E aqui você vai estar colocando um e-mail Que vocês têm acesso Para você estar usando para criar a sua conta do Facebook E se você não tem o e-mail Você muda para celular Você criar pelo seu celular Mas eu aconselho você criar aí pelo celular Pelo número do seu celular É mais fácil, mais prático aí Eu vou estar colocando um e-mail aqui Um e-mail teste que eu uso aqui Para estar fazendo o vídeo para vocês Vou estar colocando aqui e já volto Coloquei meu e-mail Você vai clicar em avançar Se você escolher a opção de cadastrar com o número de celular Você vai fazer a mesma coisa Vai estar colocando o número de celular de vocês E clicando em avançar Vou dar um toque no avançar aqui Aqui você vai estar criando uma senha Eu vou estar criando uma senha qualquer aqui E já volto Muito bem pessoal Coloquei aqui a senha Do e-mail teste aqui Agora eu vou clicar em avançar Veio para essa página aqui pessoal Cadastre-se Na outra opção está Cadastrar sem carregar meus contatos Aqui você vai estar carregando seu contato aí Que você tem na agenda Vai estar mostrando tudo Depois que você criar a sua conta Vou estar criando aqui em cadastre-se Se você quiser cadastrar carregando os contatos Você pode estar escolhendo uma dessa opção Vou estar colocando aqui em cadastre-se Apareceu aqui que está criando a minha conta Veio para essa página aqui Aqui você vai estar selecionando a sua foto de perfil Você vai clicar em adicionar foto Você vai tirar uma foto Ou vai escolher da galeria Ou vai se sincronizar no Instagram Vou escolher uma da galeria aqui Qualquer foto aqui Para a gente estar fazendo Vou escolher uma foto qualquer aqui Você vai ajustar ela na tela E vai clicar em salvar Está salvando a foto Aqui vai aparecer alguns contatos meu aqui Mas eu vou pular Fiquei em pular Ou se você quiser adicionar os amigos seus Que aparecem aí Se você conhece uma pessoa Você pode estar mandando solicitação Eu vou clicar em pular Vou clicar em pular de novo Aqui você pode salvar as suas informações de login Para quando você entrar no Facebook Não vai pedir e-mail Não vai pedir senha Simplesmente vai entrar direto Então a gente vai clicar em ok Salvei o login Entrei no meu Facebook Que eu acabei de criar E se você vir aqui do lado esquerdo Lá em cima nos três risquinhos Agora você vai vir aqui pessoal Onde está escrito o seu nome no perfil O meu está escrito Marcos Nicolina Vou clicar em cima Aqui é o seu perfil pessoal Abriu isso aqui Para você continuar configurando o seu perfil Você pode estar fechando Ou pode começar Eu vou fechar aqui pessoal Para mostrar para vocês Aqui pessoal Você pode vir aqui Editar perfil Debaixo da sua foto Você clica Aqui você pode estar selecionando a foto de capa Você pode estar vendo isso com calma Achando uma foto do tamanho proporcional a capa Eu vou selecionar uma qualquer aqui Para ver se dá certo Selecionei uma Aqui você compartilha seu feed de notícia Você pode clicar em salvar Salvei a minha capa aqui Agora ela vai carregar E vai aparecer aqui Aqui você pode estar selecionando a sua biografia Se você clicar em cidade atual aqui Você pode estar configurando a sua cidade Seu trabalho Seu relacionamento Sua cidade natal E sua escolaridade Aqui você pode estar selecionando e clicando em salvar Hobbies Você pode estar adicionando aqui Se você tiver algum hobby aí Eu vi música Você pode selecionar essas caixinhas aqui E clicar em salvar Eu não vou salvar aqui Se você descer mais aqui para baixo Você pode estar adicionando links De redes sociais Você pode estar apoiando De site que você tem Para o link ficar aplicável Editar informações da seção sobre De um toquinho Aqui você pode estar editando algumas coisas aqui também Informações de e-mail Dato de nascimento Você pode estar ajustando aqui Situação de sangue Você pode estar olhando com calma aqui Para estar preenchendo Essas configurações aqui Religião, interesses Adicionar membros de família Bom pessoal Feito isso aí Sua Facebook já está tudo configuradinho Se você quiser configurar mais opções É só você estar vindo aqui pessoal Um está voltando aqui Você vai vir Configurações e privacidades Aqui embaixo Aqui ó Você vai clicar em configurações Aqui você pode estar Vendo algumas configurações aqui também Só vocês verem com calma O intuito do vídeo aqui Foi só ensinar Criar a sua conta no Facebook Viu como foi fácil Criar a sua conta do Facebook Nesse passo a passo? E eu vou deixar um card Aqui em cima De outro vídeo meu Que é ensinando A recuperar a conta do Facebook Se você tem uma conta do Facebook Antiga Que você não tem mais acesso Então nesse card aqui Vai ter um vídeo Que é ensinando De maneira atualizada E também vou deixar aqui Na descrição O link desse mesmo vídeo Para você estar clicando também Para você estar assistindo Esse vídeo Aprendendo como Recuperar a conta do seu Facebook De maneira atualizada Então se você quer continuar Recebendo conteúdo Como este Já se inscreva no canal E também você estará ajudando Com o crescimento E está fortalecendo Cada dia mais Deixe o seu comentário aqui também A sua opinião É muito importante Para o canal E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.